Longe da cidade O meu amor brindar nossa felicidade Um bom lugar pra descansar Não pode pegar celular Nem as notícias da TV Só tem que ter eu e você A casa pra chamar de lar Do alto de algum lugar O verde vai enriquecer E a gente então vai se perder Nesse infinito universo O bom gosto de quem criou as cores do mundo Lá do alto do morro é lindo ver o fim da tarde Natureza traz cheiro de mato e o ar puro Vento bate no rosto Traz a sensação de liberdade Longe da cidade Longe da cidade Dizem ser o fim do mundo Vou bem pra lá do carro Dorme desligar de tudo Não sei se eu volto hoje É provável volto tarde Vai eu e o meu amor brindar nossa felicidade Um bom lugar pra descansar Não pode pegar celular Nem as notícias da TV Só tem que ter eu e você A casa pra chamar de lar A casa pra chamar de lar Do alto de algum lugar O verde vai enriquecer A gente então vai se perder Nesse mito no universo O bom gosto de quem criou as cores do mundo Lá do alto do morro é lindo ver o fim da tarde Natureza traz cheiro de mato e o ar puro Vento bate no rosto Traz a sensação de liberdade Minha cidade Minha cidade